Olá! Na edição desta terça-feira do TVA Esportes, você vai conferir. União Corinthians perde o par Vasco da Gama no Rio e perde a imposição na Liga Nacional de Basquete. E campo bom se dia a partir de sexta-feira, a quinta edição da Copa Pequeno Gigante. Muito bem, bom dia! Depois desse recesso aí, TVA Esportes está de volta, temporada 2024 do programa. Hoje tem Caxias do Sul e Flamengo no Rio de Janeiro pelo segundo turno do Novo Basquete Brasil. Ontem, o União Corinthians foi batido pelo Vasco também no Rio. Os vascaínos venceram por 89 a 77. Apesar do bom desempenho da equipe carioca, uma goteira foi o que roubou a cena na partida. Com as fortes chuvas no Rio de Janeiro, o teto do ginásio de São Januário apresentou problemas. A partida começou 45 minutos atrasada e teve que ser interrompida durante o último quarto. Marquinhos foi o grande nome da partida. O jogador do Gigante da Colina marcou 32 pontos no jogo, quase 75% de aproveitamento de seus arremessos. Já Djokovic foi o sextinho do União Corinthians, com 20 pontos marcados. Essa foi a 16ª vitória da equipe carioca, que ocupa a 4ª colocação do NBB. Já o União Corinthians está em 13º. O próximo jogo do Vasco é contra o rival Botafogo, no dia 9 de fevereiro. No dia 5 de fevereiro, o União Corinthians enfrenta o Cerrado Basquete. E uma das maiores competições de categorias de base do Brasil começa na próxima sexta-feira e é em Campo Bom. E hoje aqui no TVA Esportes a gente vai conversar com o Orneide Tondim, que faz parte, que está à frente, organizando a Copa Pequeno Gigante. Bom dia, Orneide, tudo bem? Bom dia, bom dia, Marcelo. Microfones em mãos. Desculpa, bom dia, Marcelo, bom dia. Maravilha. Bom dia, muito obrigado mais uma vez, conversar um pouquinho sobre essa 5ª edição, que dá para ser considerado um dos maiores campeonatos de categoria de base do Brasil, né? Se não o maior, talvez pelo fato de ter muitas categorias também, né? Como nesse segmento tem muitas competições, a gente sabe que pelo Estado do Rio Grande do Sul é a maior competição. Sim. Quantas categorias, para você ter uma ideia? Porque tem muitos campeonatos de categoria de base que é apenas uma categoria. Ah, exatamente. Já na Copa Pequeno Gigante são várias, são oito. Na verdade, são oito categorias. Sim, quais são? São a Sub-10, Sub-11, 12, 13, 14, 15, 17 e 19. Legal, maravilha. Bom, sobre isso, e isso acaba, consequentemente, tem um número de atletas significativo, né? Exatamente, nós estamos esperando 1.840 atletas. 1.800 crianças. Exatamente, porque são 92 categorias e a gente solicita em inscrição 20 atletas. Sim. Bom, o campeonato, né, a Copa, começa na próxima sexta-feira, dia 26. Como é que foi essa organização? Como é que está sendo organizado? Há alojamentos, onde as crianças, as crianças, adolescentes estarão alojadas? Como é que Campo Bom está se preparando para receber todos esses atletas? Essa competição, na verdade, já tem o desenho dela desde o mês de fevereiro, e a gente começou a divulgá-la em abril, né? E a gente está hoje com sete escolas disponíveis para colocar as crianças alojadas, mais dez campos dentro do município para fazer os jogos, entre eles o estádio principal da cidade, que é o estádio Sadi Shemit, né? E a gente espera, nos primeiros três dias, que vão dar 138 jogos. Então, vamos usar bastante a estrutura de Campo Bom, que a gente considera uma estrutura boa de campos, uma estrutura boa de alojamentos, entendeu? E vamos receber equipes de três estados brasileiros, né? Sim, quais são os estados? Vamos receber equipes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Rio de Janeiro. Legal. Bom, justamente a gente está vendo algumas imagens aí da Copa Pequeno Gigante, e também de toda essa estrutura que tu falaste para a gente, que é utilizada na cidade de Campo Bom, os alojamentos, a comunidade também recebe atletas, também, né? Sim, a comunidade recebe, porque, na verdade, esses alojamentos... Porque é muita gente. Sim, esses alojamentos são todos trabalhados com as pessoas da comunidade, né? Então, a gente contrata todo o pessoal da comunidade, e a gente leva para Campo um trio de arbitragem, levamos um mesário, um delegado, um gandula. Então, a gente busca, dentro da comunidade, que essas pessoas façam parte do evento. Legal. Bom, justamente sobre essa questão, não só da organização, mas quinta edição, vale lembrar que a Copa Pequeno Gigante, ela também, o pessoal pode acompanhar ali atletas que poderão ser futuros craques, que estarão se destacando nos times, né? A gente tem vários exemplos de outras edições anteriores, por exemplo, o Hendrick do Palmeiras, que hoje aí está saindo para o futebol internacional, é um dos destaques também que apareceram na Copa Pequeno Gigante, né? É, a Copa Pequeno Gigante, ela existe por cinco anos, a gente está indo para a quinta edição, teve a parada por dois anos em função da pandemia. Sim. E a gente já consegue ver no cenário nacional e até mesmo internacional, o caso do Hendrick, né? O Luiz Guilherme do Palmeiras, que faz parte do grupo principal. No próprio Grêmio, o Nathan Rodrigues, que é para ser uma das grandes revelações da temporada de 2024. E a gente também tem conhecimento que está subindo para o plantel principal o Igor Serrotti, que também é um menino que jogou a competição, e isso há três, quatro anos atrás. Justamente. E o legal também desenvolve as categorias de base na região, né? Ali de Campo Bom, região do Vale dos Sinos, Vale do Paranhana. São regiões ali que também desenvolvem as categorias de base, as escolas se interessam também para o desenvolvimento do esporte, do futebol, no caso, né? O futebol no Vale dos Sinos, região metropolitana, ele tem uma consistência muito grande. E a prova que nós vamos agregar em torno de 50 equipes do Vale dos Sinos e da região metropolitana. 50 equipes, isso gera um volume de atividade bem grande na cidade, só na região metropolitana e Vale dos Sinos. Legal, hein? Exatamente. Tem também esse papel da Copa Pequeno Gigante, né? De também fomentar o futebol na região. Bom, a alimentação para alimentar toda essa galera aí? É, mas vamos preparar... Como funciona? A gente vai preparar café da manhã, almoço e janta nos próprios alojamentos, nessas sete escolas disponíveis, né? Temos escolas que vão ficar 13 categorias, vão ter escolas que vão ficar 6 categorias, depende do tamanho da escola, vai se colocar as crianças nas salas de aula e lá ele vai fazer o seu café da manhã, o seu almoço, a sua janta e só vai se deslocar do local para jogar ou para fazer visita na cidade. Muito bem. Bom, sobre quinta edição, né? Quinta edição, como começou toda essa história, hein, Ordino? Como que saiu, vamos dar... Saiu da cabeça, vamos dizer assim, essa ideia e foi para o papel e foi para a prática? Na verdade, a Sulicamp, que é uma empresa que está completando 20 anos, nesse ano de 2024, ela começou a organizar competições esportivas já em 1995, um ano depois da sua fundação, né? Perdão, 2005, um ano depois da sua fundação, ela começou a iniciar uma competição na cidade de Três Coroas por onde fez várias competições, por onde passaram os vários craques, craques em nível nacionais e internacionais, como Marquinhos, do PSG, como Rafinha, do Barcelona, como Gerson, do Flamengo, Alex Telles. Então, vários jogadores passaram nessas competições nesses 20 anos. E foi uma necessidade de organizar em outras cidades uma competição de base. E acabou que eu sou... Nasci, nasci, não, morei por muito tempo na cidade de Campo Bom, e a gente conseguiu, em uma parceria com a cidade, já está realizando a quinta edição, agora em 2024. Legal. Quantos campos serão utilizados? Nós temos na cidade em torno de 16 campos, né? Os 16 serão utilizados? Vão ser usados... Hoje, para essa competição, nós temos 10 campos à nossa disposição, sendo dois campos particulares, que é o Estádio Sade de Chimite e o Campo do Oriente, e mais oito campos do município. Legal. Bom, transmissão, o pessoal vai poder acompanhar a Copa, de qual maneira também é possível pela internet? Quem tiver interesse em ir até Campo Bom e assistir a Copa, é possível? Sim, Campo Bom, na verdade, os campos são muito próximos, gente. Então, é muito fácil de visitar a cidade de Campo Bom, que fica ali no Vale dos Sinos, né? E chegar até os campos são muito fáceis. A gente chega a ter três campos, um ao lado do outro, né? E as transmissões, a gente vai passar muitas coisas nas redes sociais da Sulicamp, nas redes sociais da Prefeitura, né? Municipal de Campo Bom, e garantindo que a gente vai transmitir para o mundo todo as oito finais que serão realizadas na competição. Show. O Orneide Tondim, organizador da Copa Pequeno Gigante, quinta edição acontecendo em Campo Bom, de 26 a 31 de janeiro. Obrigado. Valeu. Valeu. Até mais. O primeiro centro voltado para o desenvolvimento de jovens atletas do sexo feminino no Brasil fica aqui em Porto Alegre. O projeto recebe recursos do governo federal destinados ao incentivo às mulheres no futebol. 120 meninas de cinco escolas públicas participam do programa. Eduarda tem 16 anos e mora em Canoas. Ela fará parte dessa primeira turma do projeto. Com o apoio da família, busca realizar o sonho de seguir no esporte. Eu sempre joguei, quando era, desde pequena, sempre joguei futebol, sempre gostei de jogar, com meus amigos na rua, com meus primos. Tranquilo, assim, sempre joguei. E, realmente, eu amo futebol mesmo. Sempre gostei de jogar. E é isso. Daí eu fiquei sabendo dessas inscrições, corri para me inscrever e agora estou aqui jogar. Eu nunca tinha jogado aqui no campo da Orla. Aí foi a minha primeira vez, né? Daí eu gostei e estou gostando também. Vários treinos legais que eles estão fazendo aí. Aí eu gostei. A gente fica torcendo, né, para que ela realize o sonho dela e a gente se reveza para sempre estar junto com ela e levar ela para os treinos, para os testes, enfim. Júlia também pensa em ter uma carreira no futebol e quer se aperfeiçoar como atacante. O incentivo veio da professora de educação física. Eu comecei ano passado a jogar futebol por causa que eu não tinha muita oportunidade. Eu já jogava só nas escolas e tal. E daí eu consegui uma oportunidade com a minha senhora Ana Carolina e agora estou jogando. Eu estou treinando bastante para conseguir ser melhor. A inspiração é uma só. Marta, porque ela é mulher e ela representa todas as mulheres que jogam, porque tem muito machismo na sociedade. Júlia e outras meninas entre 13 e 17 anos selecionadas para o projeto têm o compromisso com os sonhos pessoais e o ideal coletivo de estar e se profissionalizar em um esporte ainda majoritariamente masculino. Os treinos vão até janeiro do próximo ano e elas vão receber o uniforme completo para jogar três vezes por semana. Terças e quintas é aqui no campo 7 e 8 da Orla e as segundas-feiras é no campo na frente do Marinha no campo de 11, né? Que o nosso projeto o nosso objetivo final obviamente é o futebol de campo que é aquele que é o esporte olímpico e é acho que ele que move o sonho das meninas de um dia quem sabe chegarem numa Olimpíada. O principal é a gente dar oportunidade para que as meninas possam desenvolver possam crescer, né? E aqui o nosso objetivo ele não é competir mas acima de tudo é a gente educá-las, né? E fazer com que elas gostem cada vez mais de jogar futebol. É o primeiro do Brasil Centro de Desenvolvimento de Futebol Feminino era para ser o primeiro da região sul e acabou sendo o primeiro do Brasil. Então a gente fez licitação para a contratação da empresa para botar os professores para darem aula teve a licitação também do material esportivo então todas as meninas vão receber chuteira, calção, camiseta, caneleira então todo o aparato vai poder dar o melhor do seu futebol. Cada vez mais meninas praticando certamente quem sabe aí novas dudas novas martas não vão aparecer em Porto Alegre. E Atlântida recebe no próximo final de semana o desafio Verão Vôlei de Praia. O desafio é dividido em três categorias masculino, feminino e misto. Cada modalidade terá a participação de 24 equipes. Nos dias 27 e 28 de janeiro acontece no naipe masculino e obrigatoriamente deverão ser inscritos seis atletas por equipe. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas a essas 24 equipes. No primeiro dia de competição será jogada a fase classificatória em seis grupos de quatro equipes. As inscrições já estão abertas e o link pode ser acessado nas minhas redes sociais Gustavo Ennis e na Dapave Vôlei Canoas. Não percam tempo. Após essa... Muito bem. Bom, a gente vai ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã 15 para o meio-dia, tá bom? Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto